Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Rodrigo Marcelo aqui, concurso Agente Benitenciário do TEAP Santa Catarina, Banca Fepese. Você quer conquistar a aprovação? Eu acredito que sim. Então fica comigo até o final, que vou te passar aqui a melhor estratégia para você estudar para esse concurso e conseguir a tão sonhada aprovação, tá? Dá tempo de você estudar, mas você tem que fazer o certo, tá? Não adianta estudar da forma errada. Já baixou o edital? Já foi lá no site da Banca Organizadora Fepese? Você tem que ver o conteúdo programático e seguir o que está ali e começar a estudar e não fugir, tá? Outra coisa, nada de ficar estudando só o que você gosta. Concurso público, você vai ver matérias que você não gosta e vai ter que aprender a matéria, tá? E você tem que se acostumar com isso, tá? Isso acontece comigo. Tem concursos que faço, tem matérias que eu não suporto, mas eu tenho que estudar, tenho que consultar, fazer os resumos, mapas mentais e questões, tá bom? Vamos lá. O que você vai ter que fazer nesse momento? Pegar provas anteriores da Banca Fepese, tá? Tem muito pela internet provas anteriores. Então, vai lá agora, tá? O que é o site como PCI Concurso, Q Concurso, tem diversas provas. Então, você baixa essas provas e começa a resolver as questões da Banca Fepese. Por quê? Porque você tem que conhecer a banca, você tem que ver como que ela se comunica, como que ela elabora as questões, quais são os assuntos mais cobrados, mas, nesse caso, você tem que estar com o conteúdo programático do lado, tá bom? Então, essa metodologia que eu estou te passando vai te ajudar muito e você vai fixar o conteúdo, tá bom? Outra coisa, caderno. Você tem que ter um caderno específico para esse concurso, tá? Canetas de cores diferentes para você fazer o seu resumo, tá? Resumo, quando eu falo aqui, é para você pegar os principais assuntos, tá? De cada conteúdo que você for estudando. Quando você fizer resumo, não é para você escrever o livro aí, a postila, tá assistindo a vídeo-aula, sair transcrevendo tudo ali que você ouve. Não. Os principais tópicos ali, os assuntos mais relevantes, tá? Os mnemônicos, as estratégias que o professor vai te passar, dicas, tudo isso você anota no seu caderno, tá? Resumo é isso, tá ok? É você diminuir aí o conteúdo extenso, tá? Para quando você for revisar, você vai conseguir lembrar tudo que você estudou, tá bom? Mas para que isso seja, tenha eficiência, o que você tem que fazer? Estar estudando com consistência, ou seja, estudar todos os dias, tá? E estar revisando sempre o que você estudou, tá? Para você não entrar na curva do esquecimento, tá bom? Não adianta você estudar uma segunda-feira, aí vai estudar só na outra, não. Estude todos os dias, tá bom? Quando eu falo estudar, não é estudar 12 horas. Ah, vou estudar 12 horas. Não, nada disso, tá? Estude duas horinhas. E com qualidade, tá? Coloca qualidade nos seus estudos, de toda energia, tá? Porque a qualidade que vai ser relevante para você fixar o conteúdo e conseguir acertar as questões na prova. Não adianta nada ficar aí 4 horas sentado, 8 horas sentado, 12 horas sentado, tá ok? Eu acho complicado isso, difícil, você manter a concentração durante 12 horas estudando e produzir. Tem que produzir, tem que ter qualidade. Se você ficar horas e horas estudando e ter qualidade, ótimo. Caso contrário, não vai dar certo, tá ok? Estou falando isso aqui, papo de aprovado, tá ok? Eu mesmo, tá? Eu mesmo estudo aí 2 horas, 3 horas, tá? Hoje eu estudo, já incluindo os meus intervalos também, que eu faço intervalo, ok? Somos seres humanos, temos que ter um intervalo, temos que dar uma pequena pausa e voltar aos estudos, tá? Se eu somar as horas líquidas que eu estudo, deve dar aí umas 2 horas, mas eu estudo todos os dias, tá? Já estou há um certo tempo, já também, no mundo dos concursos, já vivenciei e vivencio cada situação e a sua experiência. Que a gente vai ganhando, tá ok? E o mesmo vai acontecer com você, tá? Você vai fazer esse concurso, você vai adquirir novos conhecimentos, tá? Isso é, se você estiver estudando da forma correta, tá? Eu estou te passando aqui, tá? O que você tem que fazer para dar tudo certo aí nos seus estudos, tá? Para você produzir bem, tá ok? Ó, você vai pegar a experiência, tá? Essas disciplinas, você vai poder aproveitar para outros concursos que você for fazendo. Por isso, a importância de você participar de concursos públicos é de extrema importância, tá? Você vai pegar ali na linha de prova, vai estar ali no cenário real de prova. Vai estar trancado numa sala com um monte de pessoas que talvez você nunca viu na vida. Você não vai poder usar celular, não vai poder usar relógio. Relógio até em algumas situações, tá? Então, vai ficar quieto na sua, vai ficar ali parado, tá? Vai ficar ali, ó, pode olhar para o lado, não pode falar com ninguém. Então, tudo isso, você tem que fazer o teste. Você tem que se testar, tá ok? E esse concurso é uma boa oportunidade, tá bom? Não existe fórmula mágica, não existe jeitinho. Tem que sentar a bunda na cadeira e estudar, tá bom? Ah, eu trabalho, estou sem tempo. Não, você não está sem tempo, tá? Você consegue estudar, sim, tá? Você consegue estudar, sim. Um intervalo aí do seu almoço no trabalho, deslocamento do seu trabalho para a sua casa, da sua casa para o trabalho. Vai aproveitando as brechas e comece a estudar, tá ok? Ó, outra coisa também que eu vou deixar para você é o cupom de desconto lá do QConcurso, tá? Vou deixar na descrição desse vídeo e nos comentários, tá? Também, outra coisa. Tem uma pochila também focada para o Teatro Santa Catarina. Vou deixar também na descrição desse vídeo e nos comentários também, que você vai estar estudando com material didático, objetivo e direcionado para esse concurso, tá? Ele é o suficiente para aprovação? Sim. Se você estudar através desse material e fazer as questões, você sim vai conseguir fixar o conteúdo e vai conseguir o sucesso no seu concurso. Mas é aquilo, tem que estudar, estudar todos os dias, tá bom? E com qualidade para você ir lá no dia do seu concurso, mandar ver, mandar bem na sua prova, tá ok? E conheça a Banca FEPES, tá? A Banca FEPES tem diversas provas pela internet, tá? Resolva as questões, tem o medo de questões. Você tem que fazer questões no dia do seu concurso, você vai fazer questões. Então, você tem que perder esse medo, tá bom? Superar os medos, tá? Encarar os desafios, tá? Você não tem nada a perder em estar fazendo esse concurso. Você só tem a ganhar, ok? Espero ter te ajudado. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Te vejo por lá. Tchau.